Oi gente, bom dia. Eu sou a Priscila Mazenotti, chefe de reportagem da Rádio Nacional e o dia hoje é de expectativa na Comissão de Constituição e Justiça. É que o relator da reforma da Previdência apresenta o relatório aos deputados. Previsão de votação só na semana que vem. Ainda na Câmara dos Deputados, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, se encontra com parlamentares para tratar do pacote sobre o projeto de lei anticrime. Hoje também é dia de marcha em defesa dos municípios. O presidente Jair Bolsonaro ouve dos prefeitos quais são as demandas para as cidades e à tarde ele vai dar posse ao novo ministro da Educação em cerimônia no Palácio do Planalto. A gente acompanha também no Rio de Janeiro o dia seguinte ao temporal que deixou pelo menos três mortos e levou caos e destruição a toda a cidade e também o enterro do corpo do músico que foi morto por militares do Exército. A gente tem aqui em Brasília problemas no Vale Transporte que podem levar ao fim do DF Trans e em São Paulo o início da fiscalização em veículos que fazem transporte por aplicativo. Essas e outras informações nos nossos veículos da EBC ou a qualquer momento em nossa programação. Um bom dia a todos. Obrigado.